O Clube da Minhoca conseguiu se manter aberto nesse tempo tão difícil? As pessoas, às vezes, quando eu falo, é Clube do Minhoca. Desculpa. Só que pode ser também da Minhoca, porque Minhoca é hermafrodita. É verdade. Então, pode ser os dois nomes. Eu acho que eu vou mudar para Clube do, entre parênteses A. Clube de Minhoca. Clube de Minhoca. Clube de Minhoca. O que você perguntou? Por que se manteve aberto? O clube é porque os comediantes aceitaram o lugar muito, assim, desde o começo. A gente abriu... Não, acho que ela está perguntando na pandemia. Como que você fez para não fechar? Qual foi o diferencial? Então... Deve ter sido difícil com a caramba também. Cara, a gente teve vários movimentos que os comediantes e os clubes se organizaram para fazer. O Salve um Comedy, que você comprava o ingresso antecipado. E aí ajudava o Comedy a pagar as contas ali. Teve vários esforços. Mas, tipo, cara, o que ajudou mesmo, de fato, o clube, é que no meio da pandemia a gente lançou uma revista. E essa revista, a gente lançou uma revista de humor por assinatura. E essa revista bancou os últimos, sei lá, seis meses de conta do clube com uma revista impressa de humor. Eu trouxe ela para vocês. Eu tenho aqui. Ah, não acredito. Você é roteirista dela? Você é redator? Cara, eu sou diretor dela, na verdade. Porque tem texto de muita gente. Eu estou devendo um texto que tem pelo menos uns quatro meses já. Pelo menos oito edições, né, Cris? Essa aqui é a Minhocazine. Tá com quantas edições? Essa é a oitava já. Porque quando saiu a primeira, quando estava para sair a primeira, ele falou, Cris, me manda um texto. Pois é, eu estou esperando ainda. Você tem que entender que a Cris se afundou com tanto trampo, cara, que ela está... Não, mas eu vou mandar, eu juro, eu juro. Você tem esse texto já, é só parar para procurar, entendeu? É, exato. E aí a gente lançou essa parada aqui. A Minhocazine é uma revista por assinatura. Tem tipo... Vou ler, por exemplo, quem escreveu a primeira edição. É, tem eu, aí tem Fábio Porchat, Danilo Gentili, Afonso Padilha, Igor Guimarães, Daniel Sartori, o Nigel Goodman, Edgar Agostinho, Márcio Moreno, que é o nosso capista, Daniel Duncan, aí o Adriano Vespa, grafiteiro de São Paulo, Leia Kiel, que é a nossa editora ilustradora, aí Natan Menezes, Henrique Castilho, Ricardo Scarpa, Três dos Cacete Planeta, Hélio de Lapinha, Cláudio Manoel, o Fernando Borg, Pedro Mendes e Andra Quirino. Mano, olha só, tipo, eu não vou poder ler, não estou na metade ainda. Eu não estou na metade ainda. Fraco esse elenco? E aí a gente lançou essa revista e eu consegui juntar uma galera que estava na vibe também. A gente viu aquele filme do National Lampoon, que chama Fútil e Inútil. Assiste esse filme se você não assistiu ainda. Eu não vi esse ainda. Estou com inveja de você ainda não ter visto, porque é tipo... Você queria ver pela primeira vez. Eu queria ver pela primeira vez de novo, é um filme muito foda, inspirador. E conta a história do National Lampoon, que era um jornalzinho, que virou um programa de rádio, que virou uma coisa enorme, que virou uma revista que mudou o humor dos Estados Unidos, que tipo... Passa uma só para eu abrir para a galera ir olhando enquanto eu falo. Quero ver as edições. Então a gente... Olha só, olha que coisa bonita. Ó, olha esse leque. Nossa, lindo mesmo. Não, tá legal? Esse capista aí... Essas aqui são de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Patrick. Caraca. Então a gente meteu esse louco. Só quero abrir uma aqui em algum lugar para a galera ver. Pode ir, pode explorar. Ó. Assim. Minhocazine. Dá para ver aqui, Vitão? Aí tem sempre o texto. Esse aqui é do Nigel. Tem tipo, sei lá, mais de 20 ilustradores fixos que se revezam ali. Tem, mano, sei lá... Sensacional. Mais de 100 pessoas já escreveram na revista. O texto do Nigel, obviamente, é gigante, porque ele está acostumado a falar muito. Sim. Ele precisa escrever quatro laudas por verbo, por minuto. Sim. E essa revista, a gente... Eu me organizei com o Daniel Sartório, que é o nosso editor-chefe. A gente tem cargos, né? A gente gosta de se chamar de... O editor-chefe da Minhocazine está aí. Ele fala, só um minuto que eu vou passar. Ele espera um pouco e atende. Ele fala, por favor, é o diretor da revista Minhocazine? Eu falo, só um momentinho. Aí eu vou lá e atendo. Oi, alô? É, a gente se trata muito profissionalmente. Maravilhoso. Quem quiser essa revista, encontra onde? Como que faz para assinar? Você entrar agora no arroba Minhocazine, no Instagram, lá já tem o link, já tem tudo bonitinho. Ou então, minhocazine.com.br. Ela custa R$19,90 por mês, já com frete incluso. E você recebe ela na tua porta e ela não tem digital. Nada do que está aí é publicado digitalmente. Posso estragar uma piadinha aqui para a galera? Por favor, Cris. Por favor. Tenho honras. Aqui, esse quadradinho aqui de baixo está escrito, como ser autodidata, por Patrick Maia. Escreva abaixo como se tornar autodidata e aprenda consigo mesmo. Pronto. Está aqui, ó. E tem um espacinho para você escrever. É isso aí. E a gente gosta de fazer umas coisas, sabe? Essa é a edição de abril. Essa que você está segurando. Mostra para a câmera. Calma, é abril. É abril. Essa é a nossa edição de abril. Não está aberta? Ela trouxe para vocês abrirem e terem a experiência completa. Você não abriu o abril? Eu não abri. Não abri é de abril. É trava-língua, né? Pode abrir? Pode abrir, por favor. Pode abrir. Essa revista é a edição especial do mês da mentira. Então, a sobrecapa dela... Ah, Piauí. Sobrecapa dela. A pessoa acha que está recebendo uma Piauí. E é engraçado que a gente mandou a revista com a capa da Piauí falsa. E aí, um monte de gente... O porteiro não entregou para a pessoa porque achou que não era para ela. Porque está acostumado a receber a minha ocasião em oito meses. Aí, chegou uma Piauí e o cara deixou lá cinco dias na recepção do prédio. Até ver o que era. E é a edição da mentira que a gente fez. Então, a gente gosta de... Incrível. Vamos brisar nas edições. A edição de janeiro... Sensacional, cara. Essa aí é a edição de janeiro. A gente mandou com uma colherada de areia de praia. Mandou? Aham. Tudo! Cada edição foi com uma colherada de areia de praia. Nadando de peito na tragédia. A gente foi até Soarão. Buscou um saco. A gente trouxe muito mais do que precisava. A gente achou que ia precisar de sacos e sacos de areia. Então, a gente foi para Soarão, eu e o Sartório. E com o carro dele. Aí, a gente trouxe o tanto que a gente conseguiu de areia no porta-mala dele. E, no final, o que usou foi, tipo, essa caixa, assim, só de areia. E aí, você doou o resto para o Capela, para o bar dele lá. Aí, o Capela montou um bar com a areia da praia. Que vai cair quarta-feira que vem. Na Zona Norte. Então, essa minhocazine... E, sinceramente, se a galera que está agora assistindo ou ouvindo a gente gosta de humor e acompanha a galera do humor e quer apoiar o clube do Minhoca, essa é, não a melhor, mas a única maneira de apoiar a instituição, o clube do Minhoca. A Minhoca Enterprises. A minhocazine, ela está segurando a onda mesmo. A gente chegou a 2 mil assinantes em dezembro. Caramba! E aí, depois, teve, porra, o agravamento da pandemia. E um monte de gente aí teve que cancelar. Mas a gente ainda tem uma boa base de assinantes. E agentes, então, ó, façam as honras. Aumentem a base de assinantes aí. É, e todo mês chega gente nova e os autores mudam também a todo mês. E se você quiser assinar, é R$19,90 já com frete incluso. Chega em qualquer lugar do Brasil. Às vezes, a revista chega e volta, e volta impecável. Tipo, então, a embalagem está rolando. Chega em Manaus, às vezes, e o cara não está lá para receber. Volta, volta, parece que estava na esquina, assim. E tem alguma editora que tem que publicar? Tem, é a Banca do Minhoca. A editora de vocês também. A gente tem agora a nossa editora de livros. A gente está até com... Agora a gente montou isso aí, né? Durante a pandemia, a gente montou uma editora. E essa editora, ela tem o objetivo de materializar as ideias impressas dos comediantes. Então, já tem o Rafael Gannen lidando aí com a gente para lançar o livro dele. O livro do Luciano Guima já está pronto, já em pré-venda com ele. O Afonso vai lançar o livro dele com a gente. Ah, então vocês vão publicar vários. Tem o meu livro também, que é o último lançamento da Banca do Minhoca. Então, já que a gente está falando da Banca do Minhoca, vamos falar tudo de uma vez, né? Eu trouxe vários produtos. Eu trouxe muitos produtos aqui, viu, pessoal? Para vocês que estão assistindo. Esse aqui é o meu livro Entendeu o Que É Que Eu Desenhe. E esse aqui é o dois em um. De um lado, ele é o primeiro. Esse aí eu tenho. E do outro lado, ele é o outro. Então, você lê ele dos dois lados. De um lado é a primeira versão e do outro lado a segunda. Esse aqui é um livro, tipo, é o primeiro que eu fiz. Edição de colecionador. E a primeira vez que eu faço em capa dura, esse aqui é para vocês. Obrigada. Eu assinei até o nome de vocês, menina. Você está brincando, né? Não acredito. Aqui, ó. Esse é o da IAIS. Obrigada, Patrick. Caraca. E esse é o da Cris. É de humor? É crônica? É ilustração? É um livro de ilustrações. E cada página é... Uma vez um cara falou um bagulho que eu achei da hora. Ele falou, parece que é poesia desenhada. Assim, cada página é uma ideinha. Filha da puta. Que se resolve nela. E às vezes é engraçado e às vezes não. Sim. Você gostou do que aí? Adorei a homenagem. Ah, sim? Gostou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Dá para ler, Vitão? Cris. Espero que odeie. Ah, eu quero ver a minha. Onde é que está a minha? Está em algum lugar aí também. Está em algum lugar. Está bem aí, por aí. Aí, ó. Depois dessa. Aí. E a Asa, espero que recicle. Obrigado pela hospitalidade. Obrigada, Patrick. Caraca. Então, como que faz para você lançar um livro pela sua própria editora? Você já lançou outros livros antes, né? Esse livro aí começou de uma experiência tipo que eu gosto de desenhar muito. E eu nunca tinha pensado em fazer nada de desenho. Aí, eu descolei lá um iPad, comecei a desenhar nele, comecei a dominar lá os aplicativos. E aí, eu vi que desenhando no iPad rendia. Porque quando eu desenhava na mão, para eu conseguir fazer tipo a capa desse livro, ia demorar uma semana. E aí, no iPad, eu tipo fazia em quatro horinhas, já estava pronto já. Então, eu comecei a produzir, produzir, produzir. Quando eu estava com 60 desenhos, eu falei, mano, eu vou fingir que eu já tenho o livro. Vou falar para as pessoas que estão em pré-venda. Quando as pessoas comprarem, eu termino e eu mando produzir. E aí, eu anunciei a pré-venda e eu queria vender 200 livros. E aí, no primeiro dia, vendeu 200 livros. Perfeito. Eu fiz tipo um mock-up com 10 páginas, para as pessoas sacarem. E aí, eu falei, mano, com 200 livros, eu consigo bancar mil. Entendeu? A produção de outros mil. Então, aí, eu fiz essa brincadeira. Eu coloquei lá em 36 horas, vendeu 210 livros, assim. Aí, eu já peguei essa grana, mandei o cara produzir mil. Aí, chegou os 200 e poucos, eu mandei para todo mundo. E fiquei com, tipo, 700 livros de estoque que eu não tinha pagado quase nada, assim. Aí, eu comecei a vender e comecei a refazer isso. Aí, eu vendi 9 mil livros quase já. Ô, louco, meu parça. Parabéns. Pô, valeu. Merecido. É muito legal. E a banca do Minhoca surgiu para a gente fazer isso. Tipo, agora a gente está com tudo ali na nossa mão. Porque, porra, eu estou fazendo isso há quatro anos. Então, eu já peguei a manha de como a gente consegue produzir, viabilizar, vender, descobrir qual que é o conceito de cada livro, assim. Você já tinha lançado outro livro. Então, durante a pandemia, eu lancei esse Entendeu o Quer Que Eu Desenhe, o volume 2, que é esse da capa preta. E aí, agora, eu juntei os dois. Então, essa é a edição definitiva. E aí, para quem já tem os dois, o jogado de marketing é. Eu coloquei 40 ilustrações inéditas. Então, aí, é a coleção completa de todos os meus desenhos. E ele está lá no meu site e no site da Banca do Minhoca também. No patrickmaia.com.br ou na bancadominhoca.com.br. Eu quero saber o que mais que tem aí nessa boca.